antes de começar o vídeo gostaria de explicar para vocês essa situação aí né bom eu tava jogando com um amigo né o cmd tavares inclusive essa visão que vocês estão vendo é a dele né jogando free fire só que o áudio bugou mano tinha gravado minha voz né com a dele só que o áudio bugou né com um ruído muito chato e não quis postar junto com esse vídeo aí eu vou fazer deixei esse vídeo acelerado aproveitando que não tem nenhum áudio do jogo né deixei o vídeo acelerado aí cortando só as partes né deixando ele aquele é trocou tiro aí né com os caras para o vídeo ficar mais rapidinho e para apresentar ele também né mano que o cara para mim é um dos melhores jogadores do free fire do brasil é eu vou deixar o link no lado do clã deles do discord na descrição para quem quiser entrar também beleza então é isso só para explicar para vocês aí porque o vídeo está acelerado não tem ninguém falando nada no vídeo foi porque aconteceu isso beleza curtam o vídeo aí é nóis e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.